Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Começamos mais um programa Boa Noite, Meu Jesus Na noite desta terça-feira E com o Salmo 23 nós rezamos Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra O mundo inteiro com os seres que o povoam Porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas A mantém inabalável Assim, nós sabemos que estamos fundamentados em Deus Ele sustenta todo o mundo que criou Inclusive a cada um de nós Os seres humanos que foram criados das mãos amorosas de Deus São sustentados por Ele Nós sabemos o nosso sustento e fortaleza estão em Deus E é firmados nesta certeza de fé Que nós iniciamos em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta terça-feira Ouçamos a Palavra de Deus Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 12 Versículos de 1 a 3 A respeito dos dons do Espírito, irmãos Não quero que vivais na ignorância Sabeis que quando ainda gentios Ereis como que induzidos E levados para o culto dos ídolos mudos Por isso, agora, eu vos declaro que ninguém Falando pelo Espírito de Deus Vai dizer, Jesus seja maldito Como também ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor A não ser pelo Espírito Santo Palavra do Senhor Graças a Deus No programa de ontem terminamos o capítulo 11 Onde São Paulo fez diversas advertências A forma com que os coríntios participavam Das assembleias litúrgicas Como eles deveriam comungar Depois de todas estas advertências São Paulo começa no capítulo 12 Dizendo das manifestações do Espírito Santo Ou seja, todas as pessoas que rezam Todas as pessoas que são conduzidas A vida da graça A vida com Jesus Elas só são conduzidas Porque o Espírito Santo Os impulsiona Diante disto Nós precisamos aprender A pedir ao Espírito Santo Que venha rezar em nós Muitos dizem Eu não sei rezar Muito bem Comece a pedir ao Espírito Santo Que ilumine a sua oração Que te conduza Porque mesmo que você soubesse rezar Exteriormente falando Se não for conduzido pelo Espírito Santo De nada adianta Então todos na comunidade Com suas diversas funções Seus diversos modos de viver Todos devem viver em Jesus Mas sempre fundamentados no Espírito Santo Por isso São Paulo diz Uma pessoa não pode blasfemar contra Deus Se estiver sendo conduzida pelo Espírito Santo Todos que têm a força de suas vidas Fundadas neste Espírito de Deus Sabem muito bem São conduzidos a louvar a Deus A exaltá-Lo A declarar que Jesus é o Senhor O título Senhor Kyrios Vem do grego E recorda portanto que É Ele o Deus da minha vida Só a Ele obedecerei Só a Ele servirei Este é Jesus Cristo O Senhor de nossa vida E de nossa história Ao final deste dia Façamos agora O nosso exame de consciência Disse Jesus Sede perfeitos como Vosso Pai Celeste É perfeito Vivo sinceramente As virtudes cristãs? Tenho Deus como meu Senhor Ou divido meu coração Com outros senhores falsos? E vós, ó Virgem Maria Dá-nos a bênção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Nesta terça-feira Unidos na esperança E inspirados na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa Conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus